Oi gatinhas! Hoje eu vou fazer um vídeo mais atualizado, um pouquinho, que me pediram de como é que eu cuido dos meus pincéis, tá bom? Eu ainda não comprei aquele produto próprio pra lavar pincel, mas eu uso um sabonete líquido, esse aqui é de eva doce, que eu deixo justamente só com meus pincéis, tá bom? Ele não é azul, ele é verde, tá? E eu uso um condicionador, porque meus pincéis são de cerdas naturais, e quando eu lavo com um sabonete eu uso um condicionador pra hidratar mais as cerdas, tá bom? Então vamos lá, esses aqui são meus pincéis de rostos, ou de olhos, que estão tudo aqui dentro, e esses aqui são os de rostos que estão bem sujinhos. Bom, eu lavo meus pincéis uma vez na semana, certo? Mas tem gente que lava a cada 15 dias a um mês, eu lavo uma vez na semana porque eu sou meio alérgica a quase tudo, e quer dizer, eu tô alérgica, então eu lavo uma vez na semana. Eu vou direcionar a câmera num ângulo melhor pra vocês verem como é que eu faço, e eu volto. Pra ver, eu molho o pincel, e vou tirar esse aqui pra você ver melhor. Eu lavo o pincel assim, tá? Com cuidado quando eu molhar o cabo, então eu lavo sempre assim, e eu nunca faço, quando eu tô lavando, eu nunca faço isso, porque senão pode descer água pra madeira pra descer o pincel, tá? Então primeiro eu molho as cerdas, fecho a torneira, pra não gastar água, certo? Coloco o sabonete na mão, e vou fazendo assim, movimentos circulares. Com todo amor do mundo. E é uma terapia, tá? Porque o que eu tenho de pincel aqui não dá brincadeira. E esse tom bem sujo, como eu falei, eu lavo a cada uma vez na semana, mas como eu passei quase um mês sem usar maquiagem, quase nenhuma, então tem mais ou menos 15 dias que eu lavei. Né? Vou esfregando, tá? Vou apertando, pra você ver aqui, ó, como tá sujo de pouco. Espero que dê pra ver. E agora eu vou ligar a torneira. Pra poder enxaguar isso aqui. Como a água saiu bem marronzinha, eu coloco mais um pouquinho de sabonete na mão. Esse sabonete é super cheiroso. Eu tava lavando com o Protex, mas como o meu Protex acabou, eu vou lavar só com esse aqui. Eu vou fazendo assim na mão. E isso eu vou fazer isso assim em tudo, tá? Enxago ele direitinho. Esse aqui é o pincel meu de pó e ele é com seda natural. Então, é por isso que eu uso o condicionador. Nem todos que eu tenho aqui, acho que agora todos que eu tenho aqui é com seda natural. Mas o que é com seda sintética, eu não uso o condicionador. E eu acho que eu não tenho mais nenhum aqui com seda sintética. Bom, agora eu pego um pouquinho do condicionador. Esse condicionador da Novex, ele é bem cremoso mesmo. É só um pouquinho assim na mão, tá? E eu faço assim. É como se a gente fosse lavando o cabelo. Ah, detalhe, tá? Eu tô gravando no banheiro de minha mãe. Porque a pia aqui é maior. Desfreguei. Quando vocês compram o pincel que vocês lavam logo, eles soltam pelo logo da primeira lavada, tá? Mas depois param. Eu vou deixar agora esse aqui. E eu vou apertando assim, ó. Pra ficar no formato. E eu coloquei um pano em cima da privada. Pra fazer com a costa em seda e seda. Tá bom? E agora eu vou passar pro meu cabuque. É o mesmo processo. E agora eu vou passar pra você. E agora eu vou passar pra você. E agora eu vou passar pra você. Se inscreva no canal. 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 Então, eu gosto de botar mais no quarto, porque o quarto é mais ventilado que a sala. Mas como tá friozinho, eu vou fazendo assim, ó. Pra poder se juntar e quando secar, secar no formato. Esses daqui são os de rosto que eu lavei primeiro. Os de polo, os meus cabuque, os meus dual fiber. Vou botar aqui o meu cone, vou comprar mais três, mais dois cabuque, porque eu tô precisando. Esses daqui são os de óleo, que já estão super lavados. Então, eu vou jantar aqui, meus filhotinhos já estão cheirosos, lavados, certo? Os daqui não precisam lavar, porque são pincéis que eu menos uso. Então, eles vão ficar aqui de um dia pro outro, né? Amanhã já estão bons pra poder ser usados, né? Então, aqui eles vão ficar secando naturalmente com o vento que vem da rua e tudo. Não seco no secador, deixa ele secar assim. Então, é isso aí, meninas. É assim que eu lavo meus pincéis, tá? Tá aí o vídeo que vocês pediram mais atualizado. E eu lavo sempre com o sabonete Protex líquido, tá? Mas como eu não tinha, eu tinha acabado, eu lavei com aquele Eva Doce. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye, bye. Tchau. Tchau.